A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meu irmão e minha irmã, hoje é domingo, festa de São Pedro e São Paulo, dia do Papa. Dia de orações e dia de participação concreta, através do óbvio de São Pedro, em todas as necessidades da igreja, a partir da chamada caridade do Papa. Os organismos de caridade da Santa Sé, que recebem as coletas que todos enviamos do mundo inteiro, e depois essas importâncias são distribuídas segundo as várias necessidades do mundo inteiro. Como viver esta palavra? Como colocar em prática aquilo que nós ouvimos no Evangelho? Deixar-nos conduzir pelo Pai do Céu. Não permanecer apenas nos raciocínios humanos. Perguntar lá dentro do nosso coração o que nos é inspirado. E certamente a inspiração mais importante e mais consistente é proclamar que Jesus Cristo é Senhor. É professar a nossa fé em Cristo e viver efetivamente esta fé. Deus nos dê a graça de seguir o exemplo de Simão Pedro, com todas as suas limitações e fragilidades, mas teve a coragem de professar a fé em primeiro lugar, indo adiante dos outros, indo adiante da mentalidade corrente para professar que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.